E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Tomei a liberdade na cara de pau de vir pedir autorização do gerente aqui da loja Samsung no Salvador Shopping e a gente vai falar um pouco sobre o Galaxy S10 Plus Vou fazer um vídeo individual de cada um dos três modelos que foram apresentados e que essa semana ainda vai começar a ser comercializado em estoque Por enquanto só está sendo vendido a partir da pré-venda Então vamos lá conferir Pois bem pessoal, estou aqui com o Galaxy S10 Plus E a gente pode notar logo de cara que esse é o maior, obviamente, o maior entre as três versões Eu particularmente preferiria o S10e e eu tenho uma experiência melhor com os dispositivos mais compactos Mas para quem gosta de celular grande, esse aqui é a melhor opção Então o Galaxy S10 Plus Plus, ele tem suas características aqui Vocês podem ver que a Samsung cuida de colocar umas bordas aqui na lateral Para expandir ao máximo a tela e deixar à frente só tela Tanto é que as empresas estão colocando agora Note na parte do topo da tela E a Samsung não, né? Colocou tudo de tela e aí fez um furo aqui no meio da tela e colocou uma configuração dupla de câmera aqui na frontal Que você pode fazer uso do modo retrato Que é mais eficiente quando ele tem dois sensores Do que quando é trabalhado só com software, né? E falando do seu design, né? Sem comentários, né? A Samsung continua colocando a entrada para a frente de ouvido Aqui é uma parte do alto-falante porque ele tem duas saídas de alto-falante, né? Essa borda aqui, inclusive, é de metal porque não dá para ser de vidro, né? Já é vidro na frente, já é vidro na traseira, não dá para ser vidro também na lateral E é uma forma também de proteger o aparelho por eventuais quedas Vai que ele cai de quina, então E aí quando você utilizar uma capinha também, né? Porque, mano, você utilizar um aparelho desse sem uma capinha, desista Porque é prejuízo na certa Isso aqui é vidro Embora ele tenha a proteção Gorilla Glass 6 Ele não é inquebrável, né? Ele tem a super proteção, mas não é inquebrável No topo do smartphone a gente pode ver aqui o slot SIM E um microfonezinho para captação de áudio durante as gravações de vídeo Na parte traseira a gente vê aqui três sensores de câmera Quando você abre a câmera principal Você vai ter acesso a essas três câmeras, olha só Aqui é o wide-angle, né? Aquela câmera mais aberta para você capturar fotos de paisagens, de mais pessoas É perfeito para isso Aqui é o sensor normal E aqui é o sensor que aplica um zoom, né? O zoom óptico E já já a gente vai testar essas câmeras aqui Tanto a câmera principal quanto a câmera frontal Lembrando, pessoal, que esse aqui é o meu primeiro contato com o aparelho, né? Então são as minhas primeiras impressões com relação a ele, né? O gerente me autorizou a fazer vídeo aqui dentro da loja Estou aqui em plena loja Assim, pessoal, e a Samsung esse ano decidiu colocar Além do sensor biométrico que fica debaixo do display Eu não tenho como configurar ele agora Mas vocês provavelmente já viram isso, né? Você desbloqueia através do sensor Só é clicar aqui no botão power Toca na tela e desbloqueia Eu teria que configurar isso aqui agora Mas além disso, você também tem a possibilidade de desbloquear o aparelho Através dos sensores que ficam aqui na câmera O sensor facial, né? Ele desbloqueia com você só olhando para o dispositivo É algo muito interessante Então você tem duas opções de desbloqueio, né? A Samsung realmente não economiza Com relação ao software, que é algo muito interessante também Uma das coisas mais interessantes do novo software da Samsung Que já foi incorporado desde o ano passado E a Google só está trabalhando agora É o modo noturno nativo Você vem aqui nas configurações Visor E você já tem aqui o modo noturno Ativou, pronto Todo o sistema e os aplicativos nativos da Samsung Já ficam com o modo noturno Por exemplo, aqui Deixa eu acessar Aqui, o navegador da Samsung fica com o modo escuro Você acessa as configurações A calculadora também é o modo escuro O que mais? As configurações, obviamente Então é algo muito interessante A central de notificações também, ó Então você tem dois modos de utilizar o aparelho Geralmente, a galera que tem problema com relação ao antirreflexo Assim como eu Eu preferiria utilizar o aparelho sempre no modo escuro Que é melhor para a minha visão Mas fica aí a critério de vocês Uma coisa interessante também Dentro do software dele Que a Samsung implementou este ano É quando você acessa aqui a multitarefa Olha só que coisa interessante, pessoal Você acessa a multitarefa Toca no ícone Aparecem várias opções aqui Uma delas é abrir na janela suspensa Você pode mover essa janela para qualquer canto da tela Além disso, você ainda consegue mudar a transparência dessa janela Você pode deixar totalmente transparente Deixa eu ver aqui Eu acho que é isso aqui Você deixa ela meio que transparente E ainda consegue ficar movendo ela para a tela Você pode utilizar o aparelho Outras funções E a janela vai continuar fixa lá É como se você estivesse assistindo um vídeo do YouTube E que tivesse que fazer outras atividades Mas não perder nada do vídeo Tá vendo? Você acessa aqui E a janela continua lá Entendeu? É muito interessante para utilizar o YouTube, por exemplo Você também tem a opção da tela dividida, obviamente Que é uma função que vem desde o Android 7.0 E a gente já está falando do Android 10 Então, vou fechar essa janela Então, vocês podem ver Uma coisa também que eu achei muito interessante É a nova galeria da Samsung Olha só Que coisa interessante Então Cada foto, né? Vai sendo dividido por categoria E você pode ver Esse estilo de categoria Totalmente diferente do que você está acostumado a ver Muito interessante, né? Pois é Então É que uma das coisas que mais chamam a atenção no aparelho é a câmera Então vamos capturar uma foto aqui rapidinho Vou capturar uma foto no modo wide-angle Para vocês verem a noção da abertura dessa câmera Olha só Agora no modo normal Só para vocês notarem a diferença Aí o sensor fica mais fechado Olha só A última foto, né? Que é mais fechada E aqui pega mais ângulo É perfeito para você capturar fotos de paisagens Não poderíamos deixar de testar também a câmera frontal, né? Que hoje em dia Se usa mais do que a câmera principal E quando você acessa aqui Como esse aqui é a versão Plus Ele tem dois sensores Então você tem acesso às duas câmeras, né? Wide-angle, né? Para capturar mais pessoas E a normal Beleza Outra coisa interessante também Nas funções Do aplicativo nativo de câmera da Samsung Esse modo aqui, ó Que você tem acesso a alguns filtros É muito interessante Porque isso aqui fica meio que Sem cor, né? Quando você coloca isso aqui, ó Fica uma cor mais vívida Isso vai ser perfeito Para determinadas situações Então você vai poder brincar bastante Com a câmera principal E a câmera frontal Desse aparelho A Samsung geralmente É conhecida por colocar muitas funções Em um aparelho só Não sei como esse aparelho Suporta tanta coisa Mas isso é por causa do seu processador, né? Ele não é o processador Snapdragon 855 A última geração Mas é um processador Construído pela própria Samsung Que também bate de frente Com o Snapdragon 855 Por que bate de frente? Porque ele consegue rodar Todos os jogos Nos mesmos níveis de gráficos Do Snapdragon 855 E com relação a A funcionalidade Transição entre um aplicativo e outro Dispensa comentários Porque ele tem 8 GB de memória RAM Ele tem uma versão exclusiva De 12 GB de memória RAM Que eu não acho tão interessante, né? Tão necessário Mas ainda assim você tem essa opção Que vem com 1 TB de memória É a versão mais cara Do Galaxy S10 Plus Outra coisa interessante Que eu queria testar com vocês também É o alto-falante dele, né? Porque como as versões anteriores Da linha Galaxy Vem com alto-falante estéreo Esse aqui provavelmente continuou E a gente pode reproduzir Uma música aqui rapidinho Só pra vocês terem noção Da reprodução de som Desse smartphone É espetacular ainda Ele vem com os fones da AKG Então dispensa comentários, né pessoal? Olha só Olha só isso Vou encostar aqui de um No meu microfone Dá até pra vocês ouvirem aí O grave, né? Pois é Esse é o Galaxy S10 Plus Outro detalhe que a galera Leva muito em consideração Na hora de comprar um smartphone É a capacidade da bateria, né? Os aparelhos Android Geralmente São bem melhores Na economia de bateria Se comparado a qualquer smartphone Com o iOS da Apple No entanto Esse aparelho aqui Ele tem uma bateria Com capacidade de 4.100 mAh E é difícil você ver Essa capacidade Em um aparelho topo de linha Porque geralmente Por causa do processador Que tem uma melhor Uma boa economia de bateria As empresas não costumam Colocar mais de 3.500 mAh Em uma bateria De um smartphone topo de linha No entanto A Samsung colocou Uma bateria de 4.100 mAh Agora tem aquela coisa, né? Tem funções aqui Que você vai Provavelmente Vai utilizar E não vai ter Bateria que aguente Como por exemplo Se você assiste muito Vídeo no YouTube Ou se você joga muito Principalmente Se você joga online Agora Além de pesados São online Utiliza Internet Internet constantemente Então não tem Bateria que aguente Então vai com calma Nesse quesito aí Pessoal Porque só no uso Mal dourado Para você ter bateria O dia todo Outro detalhe interessante Concluindo aqui Meus comentários Sobre a bateria Desse aparelho É que essa capacidade De 4.100 mAh Você ainda tem a possibilidade Do carregamento reverso Ou seja Você pode colocar Um outro aparelho Que tem esse mesmo suporte E passar uma carga Desse aparelho Para um outro Ou vice-versa Dependendo Se os dois aparelhos Têm a mesma tecnologia E além disso Ele vem com carregamento rápido Já vem com carregador Incluso na caixa O carregador normal Você ainda tem a possibilidade De carregar Através do QI de carregamento Com acessório Que você pode comprar Separadamente Outra coisa pessoal Quando eu falo Que a Samsung Realmente não economiza É porque ela não economiza mesmo Essa tela aqui Além de ser super AMOLED Ela tem tecnologias de HDR Que melhora drasticamente Os gráficos De jogos pesados Exibição de imagens Filmes É só para isso Que coisa linda Pois bem pessoal Estou aqui na loja da Samsung Esses foram os meus primeiros comentários Com relação ao Galaxy S10 Plus A loja da Samsung aqui O pessoal me atendeu super bem Vendedor Gerente Me autorizou logo a fazer o vídeo Poxa velho Agradeço demais Então Esses aparelhos estão sendo vendidos Em pré-venda Se você comprar na pré-venda O Galaxy S10 Plus Por exemplo Você tem direito A um relógio da Samsung Que custa mais de mil reais Então é uma super vantagem Com relação aos outros modelos Você pode Levar um fone de ouvido AKG sem fio Bluetooth Então é muito interessante Então é isso Qualquer outra coisa Deixa nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau